ah que isso que morre toby maguire a mentira mentira ah não para não não Deixa eu pesquisar aqui, morre. É, amarela, né? Não sei. Maguaia. Ai, que susto, eu bichota. Tá brincando, Mike. Tá brincando, eu não sei o que é isso. É, o Mike é muito fã do Homem-Aranha. E esse cara foi o Homem-Aranha, né? O primeiro Homem-Aranha do cinema. Então, o Mike adora, né? Teve quantos Homem-Aranha? Três atores que interpretaram Homem-Aranha já. Três, teve o Clint Twister. Clint Twister? Esse menino é meio doido, né? Esse baixinho, aquele... Esse menino que tá falando é meio nerd, né? É, ele é um merda mesmo, mas... Eu sou merda. Não, merda desse pessoal que... O pessoal gosta de... Ah, sim, sim, sim. De coisa estranha. É, gosta de... Melhor de menino. De, como é que é? Coisa de gente tola. É nerd, nerd. Pera aí, ô Leda, que que foi? É virjão, que chama. Virjão, né? Sim. Virjão. Você nunca fumou um berbe, né? Você nunca... Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca...